A loja enorme Ah, olha que tem loja Uau, tenho certeza que ela vai adorar Papai, papai, vamos lá ver uns lembros da família Chard Acho que a Manu vai adorar Tá bom, ó Olha só Uau Baby Chard, vamos levar? Vamos levar o papai e a mamãe Porque o Baby Chard ela já tem, né? Ah, é verdade Então vamos Papai, a gente pode levar um pulque Vamos, vamos levar um pulque, calma, Manu Pegue aqui o presente da Manu Do aniversário dela Pai, eu acho que a Manuela vai amar esse presente Vou ver o que tem aqui Olha, um Daddy Shark, que legal Vou segurar ele Mommy Shark, que linda Um Pupsi Olha que fofo, um macaquinho Uau Eu não gosto mais O que é isso, papai? Meu Deus Olha o tamanho dessa LOL Acho que a Manuela vai adorar Sim Ela é tão grande E a Manu adora LOL Vamos colocar ela no porta-malas? Sim Uau Uau Uau, é muito pesado Vamos Pronto, vamos lá agora Vamos Pronto, vamos lá Vamos lá levar para o mandouro, tem que ser a pé mesmo agora. Vai! É, ela vai mesmo, é tão grande, já pensou como esse alô deve ser gigante? Uau! É enorme! E aqui tem um zíper de secador, olha! Deixa com o amareladão, né? Deixa com o amareladão! Oof! Deixa com o amareladão! Vamos colocar lá para... Vou tentar para a mão! Ai, isso é pesado! Essa mão é enorme! Agora vamos montar bem bonitinho para mostrar para a Manu os presentes, tá bom? Tá! Meu Deus! O que é isso? A gente trouxe a alô para a Manu e ela de repente cresceu no carro! É, a gente comprou uma alô pequenininha, normal, mas no carro de repente ela ficou gigante! É? Vamos dar para a Manu, vamos chamar ela? Vamos logo chamar a Manu! Vamos, vamos! Eita! Manu, Manu! Manuzinha, Manuzinha! Tem um presente enorme para você na nossa sala filha! Vamos lá? Manu gigante! Vamos! 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 Ah! Ah! Meu Deus! A alô encolheu de novo! Ah, Manu! Desculpa! Tinha um alô tão grande aqui! Mas, já que não tem mais, vamos abrir essa? Ah! Ah! Mas mesmo assim tem muitos brinquedos divertidos, né? Sim! Manu, vamos abrir o Poopsie? Vamos! Ei! Manu, tira aqui! Isso! Toma! Machinho de unicórnio! E brilho de unicórnio! Brilho de unicórnio! E brilho de unicórnio! Que brilho de unicórnio! O que é é isso, Manu? É chocolate É chocolate É chocate Olha só Eu não tinha visto Olha quantos tem Manu Olha o que tem aqui É um urso Urso de chupeta Tira a chupetinha Olha o que tem um unicórnio Uma corezinha de unicórnio Isso aqui Acho que é o que você faz Dentro do slime Sobrar O slime que você quiser Vai ver E as sopresinhas vieram nesses compartimentos É só girar né Manu É como se fosse uma latinha de refrigerante É Mostra em cima Aí Manu quer tomar? Nós tiramos a chupeta Colocamos a aguinha na boquinha dele Colocamos de novo a chupeta Sacudimos Tiramos a chupeta E esprememos a cabecinha Ele podia ter feito cocôzinho E no caso esse cuspiu Agora com a água verde que ele cuspiu Nós vamos adicionar mais dois produtos que veio Que é magia de unicórnio Aqui Vem brilho de unicórnio Nossa É bem brilhoso mesmo É brilho É brilho É brilho amor Olha E a Manu está fazendo slime de unicórnio Posso mexer Manu? Deixa a Julia mexer um pouquinho Tem brilhinho Tem brilhinho Tem brilhinho Tem brilhinho Esse também Ah, e nós descobrimos que esse bichinho é raro Olha Ele tem uma estrelinha Aqui, ó Está escrito sugar Que é açúcar Com estrelinha Que é raro Bem legal, né? É Manu, mostra Mostra, Pupsy E a Manu está aqui E a Pupsy E a Pupsy, amor Então tá Então até o próximo vídeo Tchau, tchau Manu, dá tchau Tchau Beijo 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 Tchau